Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos explicar para vocês como é a ligação desse modo aqui, o TL1500, né? Que não é 1500ms, né? Eu lembro que um tempo eu estava procurando um modo custo-benefício e vi isso aqui, quando eu vi o número lá, 1500, ah, pensei logo em que eu falei, rapaz, não vai ser pequeno, mas eu vi que era pequeno, mas tem alguma coisa aqui. Aí fui ver vídeo na internet, né? Como eu tenho muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo pensando que é 1500, aí eu vi, é só, não chega nem a 400ms, né? Mas esse modo aqui é bem interessante para o primeiro sistema, né? Você que quer fazer um sistema pequeno mesmo, básicozinho, dá para usar tranquilamente e vamos falar para vocês quais as potências que você usar nesse amplificador da Taramos, que é uma das empresas mais que vende aí no Brasil e no mundo, modos automotivos, né? Tem graves, tem muita coisa, né? Caixas também que a Taramos agora está fazendo. Então, vamos lá. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, Rai Lançon, vai escrevendo, deixa um gostei, que é muito importante para o crescimento do canal. Se eu ajudar você, deixa um comentário. Depois eu vou cobrar vocês, vou cobrar. Então, gente, simplificando aqui para vocês, essa aqui é a ligação para você usar, né? Se você puder usar um sub-off, né? Que é um canal que eu vou mostrar para vocês, e quatro alto-falantes, né? Um exemplo que você vai usar na porta, quatro alto-falantes, seis polegadas, ou meia-nove. Era bom se fosse quatro homens, né? Que você ligava dois alto-falantes em um canal, né? Que vocês não dá para ver aqui, ó. Dois alto-falantes aqui em um canal e dois alto-falantes no outro canal, né? Que ele tem outro canal para o sub. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática aqui, né? Na prática não. Mostra aqui para vocês nesse gráfico aqui, viu? Vamos lá, a partir do começo, como é que faz a ligação positivo e negativo para as pessoas que estão chegando no seu automotivo. Tem que fazer logo um vídeo completo. Então, vamos lá, gente. Ó, é o seguinte. Aqui, aqui está a ligação, né? Do, por exemplo, você tem uma bateria, né? Tem uma bateria ou uma fonte, né? Faz de conta que aqui é a bateria. Bateria ou a fonte. Aí você liga o positivo, né? Na sua fonte ou na sua bateria e o negativo, né? Vai ser mais ou menos esse aqui. Eu vou botar aqui azul, que fica mais simples, né? Para vocês verem aqui. O negativo, né? Eu vou botar azul. Fala assim negativo, mais ou positivo. É só para simplificar. Tem muita gente que se exame quando eu falo positivo e negativo. Então, esses fios, quando você for fazer a instalação no seu carro ou na sua caixa pop, sempre bota o fio do mesmo tamanho. Se você cortar um metro, tem que ser um metro positivo e negativo. Nunca corte um fio maior que o outro que, às vezes, atrapalha na alimentação, né? Na potência, né? Você pensa que está mandando ali os corpos, não está mandando. Aí, então, aqui no... Nesse remote aqui, gente, você bota um tic-tac. Você pode botar um tic-taczinho e aqui você vai ligar no positivo aqui, ó. Você vai ligar no positivo. Você bota um tic-tac. Se você tiver pire, né? Aí você vai botar lá no fio, esse remote, você vai botar no fio azul lá do seu pire, né? Aqui a ligação para quem não vai ligar, um exemplo, não tem o pire, né? O toca-cd que vai ligar. Você tem que botar uma chavinha tic-tac entre o remote e o positivo. Aí, na hora que você ligar a chavinha, vai ligar esse modo. Porque todos os modos, esse remote é como se fosse uma chave, né? Do modo, entendeu, gente? Mas se você tiver, um exemplo, um toca-cd, né? Da pine, faz de conta... Aí tem um negócio aqui, tem um negócio aqui, eu vou apagar aqui, peraí. Se você tiver um pine, né? Faz de conta que aqui é o pine seu. Aí você pega o fio azul do seu pine e aí você liga no remote, entendeu? Que assim vai acionar esse modo aqui. Deixando bem simples como é que faz a ligação e tudo, para vocês terem noção, viu? Tem essas duas ligações para você fazer. O importante é você fazer essa ligação, ligar o positivo e o negativo. E esse remote aqui faz a ligação. Gente, essa saída aqui, gente, é para subir, né? Por exemplo, esse aqui é o positivo, é para subir. Não é... esse modo tem uma diferença dos outros modos. Esse modo não é para gravecer. É para subir, por exemplo, se você tiver um grave emborrachudo, tá entendendo? Que toque frequências baixas. Então, você vai ligar o positivo, né? No seu grave e o negativo aqui no seu grave. Esse modo vai mandar 200 rms, entendeu? Um exemplo, se você tiver um grave aí de 100 rms, grave até de 150, dá certo. Aí eu tenho um grave de 200. Eu tenho um grave maior. Você pode ligar? Pode sim, pode ligar, né? Sem dar 4 ohms, só deixando claro, né? O importante é você deixar 4 ohms. E outra coisa também, esse modo manda 4 ohms. Então, você não pode ter um grave de 2 ohms, tá entendendo? Por exemplo, você tem um grave aí, bobina dupla, né? E fica 2 ohms. Não pode, porque o modo é 4 ohms. Sempre você tem que lembrar disso. Nunca se esqueça que a impedância do modo tem que ser sempre mais baixa do que do alto-falante. Tá entendendo? Aqui podia ser um grave aqui de 8 ohms, daria certo. Não mandaria a potência toda, mas daria certo. Não pode é você. Um exemplo, esse modo manda 4 ohms e você tem um grave aí de 2 ohms. Então, ele vai querer mandar uma potência a mais que ele não tem. E vai, às vezes, vai esquentar, entendeu? Então, você vai esquentar demais e pode danificar seu amplificador, viu? Sempre a impedância do amplificador tem que ser menor do que do grave, certo? E aqui vai mandar 200 ohms, né? Como eu disse, se você quiser usar um grave de potência maior, claro que não vai mandar toda a potência, mas vai tocar, entendeu? Se você tiver, principalmente, sub-off de 100 ohms, dá certinho. Porque ali vai mandar, tipo, como fosse o dobro da potência. Tem um grave de 200, não tem problema nenhum. Bota esse grave, né? Não tem gato, cata um gato. O que é que eu falei mesmo, hein? E aqui, as saídas, duas saídas aqui. Essas saídas, gente, há dois ohms, entendeu? Até tá aqui marcado, né? Dois ohms. Ela vai mandar 95 RMS pra cada, entendeu? 95 aqui, né? E 95 aqui. E é separado essas duas saídas. Então, se você for usar, tipo, uma corneta e uma super twitch, você tem que usar capastores, viu, gente? Você tem que usar capastores na sua corneta e na sua super twitch. Tem até vídeos aí no canal relacionado a isso, sobre isso, viu, gente? Outra coisa também, o bom, como eu disse pra vocês, é você usar, se fosse, por exemplo, corneta de quatro ohms. Não existe corneta de quatro ohms, né? Mas, por exemplo, eu quero ligar só minha corneta aqui. Quero ligar só minha corneta e que se lasque. Aí você pode ligar o positivo e o negativo aqui da sua corneta, né? Desse jeito aqui. Você pode ligar tranquilamente. Bota o fio do mesmo tamanho. Não vai mandar toda a potência, né? Porque era bom se a corneta fosse de dois ohms. Aí mandaria certinho. É 95 RMS, entendeu? Mas toca, entendeu? Toca de boa. O bom era que seria mais aconselhável você botar duas cornetas, né? Que a impedância ia ficar mais pertinho, entendeu? Você botar duas cornetas. Por exemplo, se você tem duas cornetas, bota o positivo aqui e o negativo do mesmo jeito. Você vai ligar uma, você vai ligar a outra. É bom, como se diz, se você tivesse uma corneta aí de 50 RMS, né? Porque quanto mais a corneta for maior a potência, né? Menos a energia vai entregar porque aqui a impedância não vai bater. Mas toca. Se você quiser fazer essa ligação positivo e negativo, botar a corneta no canal, pode botar. E aqui do mesmo jeito, né? Se você for botar uma super tweet, você bota aqui o negativo, né? Na super tweet e bota o positivo aqui, entendeu? Mas como eu disse pra vocês, o bom era se fosse... Um exemplo, se você botar dois alto-falantes, né? Que é essa ligação aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Que era essa ligação. Um exemplo, se você ter quatro alto-falantes, entendeu? Aí procura um alto-falante de poucos CMS, né? Então, gente, aí você liga o positivo de um alto-falante, positivo de outro alto-falante aqui no canal, né? Aí o negativo de outro alto-falante e o negativo aqui de outro alto-falante, entendeu? Positivo, positivo, negativo, negativo. Do mesmo jeito do outro, né? Aqui pega o negativo de um alto-falante, o negativo de outro alto-falante, né? Aqui tá meio feio, né? Aí você pega o positivo do alto-falante, bota em um e bota do outro, né? Que a ligação é em paralelo, entendeu? Assim vai ficar. Outra coisa interessante, gente, é a questão da potência, né? Quer dizer, da frequência, né? Esse aqui, se eu não me engano, vai de 15 a 90 Hz. Se você tiver um grave, como eu disse, um grave seco, não vai responder legal, né? Tem que ser subwoofer. E daqui desses outros canais aqui, gente, ele vai de 90 até, se eu não me engano, por exemplo, 20 mil, né? Acho que ele vai mais que isso. 20 mil, entendeu? De 90 a coisa. Então, se você for usar 69, né? Desses altos-falantes aqui, ainda fica legal, fica bem legal. Se for usar corneta, tem que usar capacitores, viu, gente? Aqui é a frequência do subgrave, né? Se você tivesse um subwoofer, quer dizer, um grave seco, era bom se fosse até 200, né? Mas como aqui só vai até 90, então é pra grave, subgrave, né? Pairing e essas coisas. É assim que vai, viu? Se quiser usar a corneta daquele jeito, pode. Mas o bom era você usar a altos-falantes de 4 ohmos, né? 4 ohmos, que 4 mais 4, né? Você vai botando aqui 4, quer dizer, 2, né? 4 mais 4, né? Como se fosse assim, que a impedância desce pra 2, né? Ligado em paralelo, como eu mostrei pra vocês aqui, certo? Aí, cabe certo a impedância. Procurar altos-falantes de poucos ms e assim vai. Agora, se você quiser um som mais forte, né? Esse modo aqui não é tão bom, né? Na questão da potência. É só aquele gravezinho mesmo pra você fazer um som dentro de casa, né? Botar no carro ali, fica bom. O importante é você ter um somzinho pro carro, né, papai? É bom demais. É um subzinho pro carro é diferente. É melhor que aquele só na porta, né? De 6 polegadas, aquele de 6 polegadas. Aqui, gente, eu percebi aqui ele não tem um levelzinho, né? Eu tava vendo aqui, é o bass boost. Aqui é mais pra mexer no grave, né? Ele não tem a chave aqui de level. Não sei como é que fica essa parte, né? Se vai tudo junto ou como é. Eu fiquei na dúvida isso aqui. Mas pode ser que você regule no seu pain também, né? O sub-grave, os magudos. Pode ser que você regule, né? Aqui tem a chavinha se você quiser ligar no seu toca-cd, né? No seu pain, né? E aqui tem a ligação se você quiser aproveitar a instalação original do seu carro, né? Aí você liga nessa saída aqui, né? Acho que é os alto-falantes que você liga aqui que vai... Na hora que você ligar o seu pain, quando você aumentar o som, ele vai ligar. Quando você baixar seu som, esse modo desliga, né? O interessante é isso. Pra quem usa carro, é bom usar nessas saídas a fios aqui. Pra quem vai usar um pain, né? Já mexeu na instalação do carro, aí você pode usar nas entradas RCA. Viu, gente? Deixando bem claro aí. Se você usa um exemplo no cabo aqui, né? No seu toca-cd, não precisa usar remote. Deixando bem claro. Se você usa nesse input, nos cabos mesmo, não precisa usar o remote. Tem até vídeos aí no canal aí, nos outros canais aí. Quer dizer, aqui no canal não tem, mas em outros canais tem aí como é que faz essa ligação aí de... No carro, né? Você vai instalar no seu Chevrolet. Certo, gente? Eu sou Aylan Sonho e agradeço mais você que está vendo esse vídeo. Espero que ajudasse. Se você sabia disso, comenta aqui se você não sabia. Deixa o seu comentário. Se você não tem nada pra comentar, deixa o nome em paz. Ou deixa... Ou também, né? Dá um gostei aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É um vídeo bem simples, mas que pode ajudar a galera do Sol Automotive que está chegando, né? Que quer ligar esse TL1500 que é Neném 400. Tamo junto.